Música Bom, é isso aí galera Agora eu estou voltando para casa Depois do serviço Então, aí Estamos aí Passando aqui pelas flores de Chapecó Na parte da noite No dia de domingo E olha como estão os enfeites de Natal Galera, tá Tá muito esquisito de ver aqui Tentar melhorar aqui para vocês Olha só galera Os enfeites de Natal Que legal E vamos prosseguir Tem mais enfeites de Natal Música Como podem ver As árvores estão enfeitadas Com esses piscas-piscas Eu achei muito simples O enfeite aqui, né Na avenida Porém, o enfeite que está na praça ali Da matriz Está bem mais caprichado Aí vocês vão poder acompanhar E olha aí galera A praça Como ela está enfeitada Logo mais estaremos lá Mais perto Para podermos ver As luzes de Natal E é isso galera Vamos lá Vamos acompanhar aqui Tudo muito bonito Tudo colorido Eu só acho que Deveria ter mais Luzes amarelas Aqui eu estou vendo Só luzes verdes E as brancas As cascatas brancas É galera Saindo do serviço Vindo aqui na praça E olha aí Como é que estão as coisas O enfeite de Natal Tudo muito chique Olha galera Olha essa árvore Olha aí atrás Bacana essa árvore, né E vamos acompanhar mais Está dando uma volta Aqui na praça Estou cansado do serviço Estou meio ruim Olha aí galera Coisa legal Olha o que eu achei aqui Carrocinha do Papai Noel Aqui atrás Olha que bonito ali em cima É galera É galera Pena que eu não tenho Uma lenta melhor Para poder mostrar aqui Mas Olha que chique Que está o lugar Olha gente E por cima também Olha aqui Olha isso Olha isso galera Que legal Muito chique, né Tem o pessoal aqui na praça É mais tarde Que azada E olha o que tem no fundo Que bacana Mas tem mais ainda Vamos dar uma passeada E vamos voltar agora Voltar não Ir para o outro lado E olha aí Olha que bacana Que bacana galera Aqui em cima Temos um anjo E aqui Olha que legal Que legal Vamos mostrar a árvore de novo Dê uma olhada nisso É isso aí galera Tem um bom velhinho Dormindo ali Muitas luzes Olha aí galera Olha que bacana A árvore lá atrás Mais um papai noel Aqui O bom velhinho Sentado Aqui também Olha E mais Ó galera Que legal Que legal Que bacana E não podia faltar Os três reis magos Porque Natal É o nascimento De Jesus Cristo E como não podia faltar Aqui galera Eu vou mostrar mais detalhes Depois com a câmera da frente E é isso galera E vamos para casa galera Acabei de sair aqui da Igreja de Matriz Aqui de Chapecó E temos aqui Uma estátua Espera aí que eu vou mostrar direito Essa estátua aqui E vamos prosseguir Vamos prosseguir Tem muita caminhada A estátua E a igreja Desculpa a imagem desfocada Mas É o que temos Como podem ver O enfeite aqui De Natal De Chapecó Só tem a praça Que é mais interessante Não sei se Se chega de ter outra coisa Mais interessante E é isso galera Por aqui Já acabou a brincadeira É isso aí galera Estou aqui na minha bike Vocês conseguem ver Indo pra casa Oito Não sei se tem a qualidade Da imagem Mas Não está fácil Opa Um buraco Não está Não está É isso aí Só tem a É isso aí 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 Desculpe a imagem, mas está bem ruim de gravar. Estou meio doente, estou com o corpo quebrado, mas vamos levando, vamos levando, a coisa não pode parar, nesse momento eu desci da bicicleta, ai ai, e vamos lá, é isso galera, tem um os bairro e tracos mais fracos mais muito pintivos, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, passei por uma lombada agora. Tchau. E ali na frente, uma subida, seguida de um pouquinho de pano e depois outra subida. Logo após ter uma descida e mais uma subida. Tudo isso para eu chegar em casa. E aí para evitar de suar muito, eu pego e vou a pé mesmo. Ah, caminhada agora, galera.